Será que a ansiedade pode atrapalhar você de conseguir engravidar? Olha que a ansiedade, o estresse e também a depressão atrapalham sim a mulher de conseguir engravidar. Mas eu quero trazer aqui pra você nesse vídeo algumas dicas bem práticas pra você estar colocando aí no seu dia a dia, no seu cotidiano, pra você então driblar aí essas coisinhas que estão perturbando a sua mente e você conseguir engravidar. Então aqui o primeiro passo que eu coloquei seria como você pode estar driblando a ansiedade, o estresse e também a depressão para você conseguir engravidar. Através de algumas técnicas que eu vou ensinar pra você aqui nesse vídeo, você vai conseguir sim driblar a ansiedade, essa angústia que você está tendo aí no seu interior com relação que o seu positivo não chega, né? Talvez você já está tentando a questão de meses, tem mulheres que estão aí tentando que me acompanham até a questão de anos. Este ponto aqui, o primeiro passo, é fundamental pra você conseguir ter uma mente saudável. Que a mente amada, ela está muito relacionada com todo o seu organismo. Então se a mente não vai bem, o seu corpo também não vai bem. Vamos lá então? Deixa eu começar apresentando aqui pra você. Como eu posso estar vencendo a depressão? Talvez você ainda nem tenha chego nesse quadro de depressão, mas algumas coisinhas bem características, você já pode estar tendo alguns sinais de depressão. Como por exemplo, o fato de você não querer conviver em comunidade, né? Ou por exemplo, o teu aniversário de alguém da sua família, você sabe que lá vai ter crianças, vai ter teus parentes, você quer evitar de ir nesses encontros, porque você sabe que as pessoas ali vão começar a perguntar, Ah, e aí, tá nas tentativas? Já conseguiu? O que que tá? Sabe, começa a dar palpite e você começa a ver as crianças e as mães ali começam a comentar dos filhos delas e tal. Então isso acaba te trazendo angústia. Então para você se fechar, para que fosse uma questão de proteção, você evita estar nesses ambientes. Então isso aqui é alguns sinais de depressão, tá bom? Mas eu quero mostrar aqui pra vocês que o nosso corpo ele produz de uma forma assim natural esses quatro hormônios, que são os quatro hormônios da felicidade, ok? E essa mulher que está aqui entrando já no quadro de depressão, principalmente mulheres tentantes que estão aí, colocaram, incubaram esse sonho dentro delas e elas não estão conseguindo realizar, acaba gerando alguns conflitos ali na mente e você precisa se cuidar com isso, ok? Porque depois pra você sair, é só com base de medicamentos. Então eu vou ensinar aqui pra você nesse vídeo como você pode estar gerando, produzindo esses hormônios de uma forma natural, pra você não ficar presa, né? A esses tipos de hormônios sintéticos, que é o que vai acontecer se você começar a tomar algum tipo de medicamento, como, por exemplo, pra vencer a depressão. Vamos lá então para os quatro hormônios da felicidade, né? A endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina são hormônios que vão te dar sensação de prazer, bem-estar, felicidade e é muito importante. Eu quero começar aqui falando sobre a endorfina. Bom, a endorfina, ela é considerada como a morfina do corpo, ou seja, uma questão assim parecida a uma espécie de analgésico. Então sabe quando você está com muitas dores, você não tem vontade, você não tem ânimo pra fazer nada, então entra aqui o hormônio endorfina. Você já produz esse hormônio de uma forma natural, mas mulheres, já que estão entrando no quadro de depressão, esse hormônio, ele fica num nível muito baixo e você fica com esses tipos de características, sempre com dor no corpo, sem vontade de fazer nada, sem ânimo. Então é muito interessante que você pode estar induzindo a produção desse hormônio através de alimentos picantes. A pimenta, ela ajuda a produzir ainda mais a endorfina, mas não é somente a pimenta. O fato de você sair para dançar, você estar em comunidade, estar entre pessoas, amigos, faz também esse bem-estar e ajuda a produzir também a endorfina. A serotonina é o hormônio que faz você se sentir presente, útil, prestativa e o posso, eu consigo. E quando os níveis da serotonina estão baixos, mulheres que já estão entrando num quadro de depressão, o pensamento é totalmente oposto. Ninguém se importa comigo, eu estou sempre sozinha, eu sou incapaz para realizar algo, sou despreparada, eu não vou conseguir, prefiro desistir. Então esses pensamentos e essas falas são muito característicos de que o hormônio serotonina está em nível baixo. Mas como você pode estar elevando os níveis da serotonina de uma forma assim natural? É muito simples. O fato de você recordar momentos felizes faz com que a sua mente, o seu cérebro, ele venha entender que você é feliz sim, você precisa colocar isso dentro de você. Então quando você assiste uma imagem sua, uma recordação, quando você vê fotos antigas, você está dizendo para o seu cérebro que sim, você já foi feliz, você é feliz. Um outro ponto bem interessante é você procurar o seu melhor amigo, ou até mesmo a sua melhor amiga. Fique mais próximo, porque quando vocês estão próximos, naturalmente, a conversa faz com que vocês venham se relembrar daqueles momentos felizes que vocês já tiveram. Pode ser um amigo, pode ser um irmão, uma irmã, um parente, o seu pai, a sua mãe, para recordar esses momentos. Você precisa recordar e colocar aí na sua mente, no seu coração, que sim, você é feliz. O outro hormônio bem interessante é o hormônio dopamina, que ele é o hormônio mais conhecido, o hormônio do prazer, aquela vontade que você tem de comer algo gostoso que te dá prazer. O fato de você sair, ir ao cinema, você passear no shopping, fazer compras, né? Isso te dá prazer. Então, quando esse hormônio dopamina está em equilíbrio, você tem vontade, sim, de sentir essa sensação. É a sensação do prazer. Por exemplo, um simples fato de você ir até a cozinha e fazer um bolo, e o seu bolo deu certo, você acertou na receita, aquele prazer. Você está dirigindo o seu carro e você conseguiu achar uma vaga rapidinho, sabe? Aquele prazer. Então, até esses momentos, assim, simples do cotidiano, precisa te dar prazer. Agora, uma pessoa que, ela está num quadro ali de depressão, entrando já num quadro de depressão, ela não vê brilho em nada, sabe? Ela não tem prazer em nada. Até nessas pequenas coisas aí do cotidiano, ela não consegue enxergar isso. Então, uma fonte, assim, bem interessante pra você estar desenvolvendo aí esse hormônio do prazer, é você começar a traçar objetivos na sua vida, tá? Porque ser humano não consegue viver sem objetivos. Então, você precisa traçar um objetivo curto e também sonhos em longo prazo. Isso faz você, então, buscar ainda mais para você desenvolver esses níveis aí perfeitos deste hormônio. E o último hormônio, o ocitocina, que é o hormônio mais conhecido como hormônio do abraço. Que interessante, né? Na realidade, aqui, o ser humano, ele precisa se identificar com alguém que lhe transmita confiança. E quando essa pessoa te transmite muita confiança, a atenção que você tem é de você se aproximar dessa pessoa. Então, o abraço dessa pessoa te faz muito bem. Porque você sente uma leve sensação de paz. E esta paz, a única pessoa que vai lhe dar é a pessoa que te dá confiança. Então, esse hormônio está muito relacionado de uma forma afetiva. Então, pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser o seu parceiro, né? Pode ser um filho. Você encontra nessa pessoa uma fonte de paz inesgotável. E você precisa, você sente essa sensação de estar, de abraçar. Porque quando você abraça, é como se você estivesse envolto nesta sensação de confiança e nessa sensação de paz. Então, uma forma pra você estar elevando também esse hormônio e você conseguir identificar qual que é a pessoa que está mais próxima de você que mais transmite confiança. E essa pessoa é a única, é a única que vai ser a fonte para você conseguir produzir o hormônio ocitocina. O abraço dessa pessoa tem muito poder aí na sua vida.